A IFA Berlin, talvez a exposição de tecnologia mais importante da Europa, é o lugar onde os principais fabricantes e as pequenas startups mostram os seus mais recentes produtos. Os novos smartphones e dispositivos portáteis prometem roubar as atenções de todos. Espera-se que várias multinacionais apresentem os mais recentes modelos de smartphones. Outras aproveitarão para lançar gadgets. A Huawei vai apresentar, uma vez mais, dispositivos interessantes e a preços competitivos. A Sony leva dois novos smartphones, também muito interessantes. Há a possibilidade, ainda que pequena, de Samsung anunciar o seu novo Note 5, apresentado formalmente para a América do Norte e para a Ásia, e que talvez seja anunciado para a Europa agora. Em anos anteriores, a Samsung aproveitou o evento para promover novos produtos. Este ano, o gigante sul-coreano adiantou-se e apresentou as novidades um mês antes em Nova Iorque, muito provavelmente para se demarcar da Apple, marca que só deverá apresentar o sucessor do iPhone 6 Plus, depois da IFA. A Berlin e a Samsung deverá trazer um novo produto, mas que não será nem novidades, nem um smartphone. É um smartwatch que já foi apresentado nos Estados Unidos, ainda que não pela Samsung, e que parece muito bom. De alguma forma, em algumas coisas, parece-se muito com o da Apple, o que quer dizer que eles não desistem de competir com a Apple. Na IFA, que decorre de 4 a 9 de setembro, participam quase 1.500 empresas de cerca de 50 países, esperam-se mais de 250 mil visitantes.